a beleza pura pessoal então o que vocês vão fazer agora já inserou isso aqui ficou legalzinho né tá funcionando isso aqui beleza pura e agora eu vou salvar isso daqui estamos a final recurso graças a deus pode dar uma descansada pelo menos umas 10 horas né bom o que eu vou fazer agora eu vou criar um novo formulário form conexão com vários bancos né aqui não vou me preocupar com qual banco vai ser e vou botar aqui já componentes data ou seja pessoal agora a gente vai usar usar os recursos produtos tá do c-sharp para para facilitar a nossa programação certo ou seja na nas aulas passadas a gente criou uma conexão foi extremamente importante se precisa saber programar no braço não adianta tá mas no dia a dia numa empresa muitas vezes você você quer fazer algo mais prático usando os ferramentas da idéia porque o que importa aí é a praticidade tá ok então o que é que eu vou fazer neste momento a gente vai criar aqui ó nós temos que no menu data vamos visualizar mostra os data search então eu já expliquei pra vocês o que é então clicando aqui já tá aparecendo o data search não são as minhas conexões é com bancos de dados eu tenho não tem que não crie nenhuma nesse momento tá ok poderia vir aqui criar o meu data search ou clicar aqui em adicionar então um new data search certo com isso aqui eu vou poder fazer uma conexão com o banco de dados posso escolher uma base de dados de treinamento um serviço ou um objeto é eu aí nesse caso eu poderia estar adicionando referências como a gente fez lá para o mais que ele propósito e gris né a gente fez lá para o firebird promessa que ele propósito e gris que ele ou então eu posso simplesmente pegar um banco de dados aqui um banco de dados aqui pronto um banco de dados que já tem aqui nativo aqui com o c-sharp tá certo do microsoft então eu posso eu posso ter uma conexão aqui casa por exemplo certo deixa eu vir aqui no meu caso que eu tenho um caso vamos criar uma conexão conexão vamos por eu não tenho nenhuma conexão certo meu que tá vazio está zerado vamos criar uma conexão então você pode criar então uma conexão com o axis uma com o sql server compact e um sql server file tá certo inclusive nesse cara aqui você tem a possibilidade de criar uma conexão nova então realmente é uma coisa muito impressionante isso aqui ó se pegar esse daqui tá aqui ó tu pode vir aqui ó criar uma base de dados novos ou tu seleciona uma sdf que é o compacto ou poderia até criar uma conexão uma conexão nova certo ele cria realmente um arquivo lá no sql server então realmente é fantástico isso aqui vou pegar um exemplo aqui com o axis nesse primeiro momento fazer com o axis depois a gente faz também com outro tá ok é axis beleza vamos selecionar um arquivo aqui eu vou pegar do meu estoque é onde está o meu estoque mesmo é no d é aqui meu estoque banco de dados estoque está aqui vamos testar para o estado conectado com sucesso beleza então a partir de agora eu já vou ter aqui o estoque mdb ok vou finalizar como a quinta seguinte ó a conexão está usando está em um local que não pertence a esse meu projeto corrente então ele pede se tu quer copiar ó eu coloco é copiar para o meu projeto ou não eu vou dar não aqui eu poderia dar sim tanto faz aqui é se tu for usar de fato esse banco no teu projeto vai levar o teu cliente pode mudar copiar ali também sem problema nenhum a vou mudar copiar certo e deu para bola certo pois vamos fazer um outro exemplo e a gente pode copiar deixa eu fazer já de uma vez para vocês não não se dá mano ele foi a selecionou e tá vamos lá aqui tá o estoque certo deixa eu dar o next aqui depois a gente cria um novo agora já não agora ele já não aparece mais a opção de eu tentar copiar só se fosse criar uma nova conexão tudo bem vamos avançar aqui sem problema nenhum aqui a gente escolhe então o que vai ter no nosso data set ok os objetos como eu não tenho vírus lá eu escolhi só os tempos e tem todas as tabelas que estão lá naquela base de dados toquei a gente tava trabalhando com bairro né muito bem data search está configurando o meu data search aqui e agora quando finalizar esse processo vocês vão ver então que ele já vai estar aqui dentro vamos lá vamos aguardar aqui um pouquinho aqui ó beleza então agora não agora aqui eu tenho todos os camaradas aqui pronto e como isso daqui criado eu já posso estar então criando um formulário aqui usando as minhas ferramentas aqui de conexão aqui onde está aqui ó aqui ó data estão vendo aqui então conexão tudo isso aqui eu posso estar utilizando agora para a conexão com um banco de dados certo se tu quiser vir aqui ó no data visualizar ele aparece aqui pode estar criando um novo data search por exemplo aqui eu poderia criar uma uma conexão por exemplo aqui aqui com um SQL server certo então aqui você poderia estar criando essa conexão poderia estar selecionando lá o diretório usa a uma autenticação SQL server por exemplo ok poderia estar selecionando aqui uma base de dados ou seja aquele próprio arquivo que a gente criou lá no banco de dados lá no ano está aqui o nosso rapaz está aqui o sql server o aloco tche deixa eu acessar aqui mandar conectar isso aqui tudo para vocês já é barbada né ou seja a gente poderia pegar esse próprio meu banco de dados aqui certo bom e se você quiser saber onde é que tá aqui o outro diretório sabe o que local que ele tá a ah tá nesse local aqui tá lá no arquivos e programas vamos ver aqui aqui os programas Microsoft SQL server e mestre tá aqui o caminho pode até vir aqui deixa eu ver se aceita copiar aqui já aceitou até copiar aqui a pode vir aqui na hora de escolher aqui ó eu tô no banco de dados vamos escolher aqui esse caminho aqui dele certo aqui ó e é o data tá aqui vamos ver como é que o nome dele é banco aula né é esse cara aqui que a gente está utilizando certo seja que nós queremos server nós temos aqui o nosso banco aula que é o que a gente trabalhou até o momento então eu botei ele aqui eu vou botar aqui o s a né usuário padrão aqui vamos ter uma conexão aqui o opa falha gerar uma instância do usuário sql server mas que beleza em pessoal como é bom quando acontece quando acontece zero saquite ok vou pegar o próprio autenticação mesmo pronto já deu certo aqui certo já pegou aqui a própria autenticação do índice agora vamos dar aqui um next certo quer copiar o mesmo mesmo história de antes pode dar um sim aquilo já copia para dentro do teu projeto esse banco de dados então ver que vai ter aqui o banco aula conecte um string eu vou dar eu vou complementar aqui com o sql server não saber então que esse que é o do sql server vamos usar aqui um next tá certo então aguardamos aqui um pouquinho que já vai já vai trazer todas aquelas informações da minha base de dados como tabela as views que você tiver ou seja tudo o que compõem aquela aquele meu banco de dados aqui ó beleza história possível eles fontes pegar aqui somente tabelas e vamos finalizar então se vão ver pessoal dessa forma então que eu já vou ter aqui nesse meu data search que tanto o bairro lado do lado do meu banco aula da sete quanto o meu do meu estoque data sete o que é do axis tá então daqui do meu esquecer e tem aqui do meu axis valeu na próxima aula eu continuo tchau